Salve nação tricolor, gurizada, bomba cavane, gurizada, bomba cavane, cara, eu acabei de ver no Twitter do Álvaro Levreiro, podem twittar aí, botar o nome do homem, Álvaro Levreiro, grande jornalista esportivo, ele trabalhava antes em Paris, na França, hoje ele trabalha na Espanha, ele tuitou o seguinte, que o presidente do Atlético de Madrid, Antônio Cerezo, acabou de dizer que o Diego Costa vai seguir, gurizada, o Diego Costa vai seguir no Atlético e que fechou as portas pro Cavane, fechou, o presidente do Atlético até comentou que pro Cavane assinar com o Atlético, o Diego Costa teria que sair, tá, porque o salário do Diego Costa é muito alto e o Atlético, se livrando do jogador, dá a vaga pra outro, entende? E o Atlético não pode gastar, não pode gastar, tipo, estoura o orçamento, tá, Diego Costa vai seguir, gurizada, é uma boa notícia pra nós, gremista, que a gente tava na expectativa, né, já faz quase um mês que a gente tá nesse, nesse embrólio, se vem o Cavane, se vem ou não vem, se assina na Europa, tá, gurizada? gurizada, podem procurar aí, Álvaro Levreiro, jornalista espanhol, acabou de tuitar aí que o Diego Costa vai seguir e que o Cavane pode ser nosso, tá, Cavane pode ser nosso, gurizada, pode ser nosso, uma grande notícia, cara, uma grande notícia, assim, ó, a gente tá precisando urgentemente de um centroavante e vai vir o centroavante de luxo, de luxo pra nós. gurizada, pelo que eu ouvi dizer também, que um funcionário do Grêmio, um dirigente do Grêmio, foi viajar hoje, aí eu não sei se foi pra acertar com o Cavane, né, e o Cavane também começou a publicar no Instagram dele que ele tá treinando, tá, gurizada, o Cavane pode estar desembarcando até sábado em Porto Alegre, até o dia 3, talvez, pode desembarcar até o dia 3, agora que esse tweet desse jornalista espanhol, a torcida vai ficar assim, ó, chá moscada, vamos ficar alerta aí, gurizada, vamos ficar de olho no Twitter do Cavane, no Instagram dele, tá, gurizada, mas é o seguinte, Diego Costa vai seguir e o Cavane pode ser nosso, tá, gurizada, é isso aí, gurizada, vamos entrar forte na Libertadores de novo, agora a gente pode sonhar alto, tá, gurizada, vou repetir pra você não achar que é loucura, Cavane tá livre, tá livre, a última cartada podia ser o time do Atlético de Madrid, mas eles não chegaram no acordo, Diego Costa vai continuar, tá, nação gremista, que grande notícia, cara, tô muito feliz aqui, gurizada, um baita centroavante, se o Cavane desembarcar em Porto Alegre, tá, a gente vai botar a mão na taça, vamos disputar firme a Libertadores, aí agora só falta trazer o meio campo, né, mas o meio campo fica pro outro vídeo, tá, gurizada, peço pra vocês gremistas, se gostaram do meu conteúdo aí, gurizada, se inscreve no meu canal e ativa as notificações pra ficar ligado nos vídeos, tá, gurizada, Cavane é nosso!